Música E aí E aí E aí E aí Eu estava despreparado, porém o percurso desafiador foi maravilhoso ter completado. O pessoal da equipe de apoio dando sempre aquela moral lá para concluir, foi bem bacana. Convidar todos aí, dia 24 de novembro, terceira Corrida Solidária Monte Verde, toda arrecadação em prol da ação social. Um abraço aí. Hoje o tempo estava também ajudando muito, com um clima muito agradável. Eu acho que quem correu hoje gostou muito, foi bem legal. O percurso aqui é sempre top. Fala galera, estamos aqui no C3. Vai ser um evento muito legal, o espaço é maravilhoso. Para mim é a prova mais legal que tem, uma das mais legais que tem no cenário do mountain bike. E vou correr aí com o Paramachuk, Binho, nós vamos fazer um trio, vamos que vamos, tem que organizar. Acho que o mais importante é tomar sempre cuidado com alimentação pré, ter uma boa noite de sono. Isso faz a diferença. E na manha, porque quanto mais você fizer, quanto mais volta você fizer, menos você cair, melhor o que você faz. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau